Olha, continua sendo investigado o caso de uma mulher de 25 anos que foi encontrada morta no apartamento onde ela morava em Caratinga. O companheiro da vítima, que é Caroline Alexia Ferreira Mota, é apontado pela polícia militar como o principal suspeito do crime. Essa é a vítima, né? Ah, tá. A investigação prossegue, é um mistério por enquanto, mas a gente vai ouvir aí a fala do representante da polícia militar sobre o que se sabe até o momento. O tenente vai falar, né? Põe ele pra falar aí. O médico egista já deslocou para a IML, realizou a necrópsia na vítima e constatou ali naquele primeiro momento se tratar de um estrangulamento. Não descartando a hipótese aí do suicídio. Segundo esse suposto autor, essa pessoa conduzida, eles têm um relacionamento há quatro meses, né? Que há dois meses eles estão morando junto naquele local, na Cabo Geraldo. E que eles sempre discutiram, mas nunca chegaram a via de fatos nem brigar. Que ele alegou que essa pessoa que passa por problemas de pesquiatos, já tentou se cortar outras vezes, né? A alegação dele. E que não existe conflito, né? Conflito, nunca existiu conflito, né? E em consulta também, em nosso registro da polícia militar, não há conflitos registrados entre os dois. Então não é um caso de um conflito familiar que teve um acompanhamento da polícia militar. Ele alegou pra gente aí que saiu no aplicativo, foi até um supermercado da cidade, retornou após 30 minutos e deparou com ela, presa nesse suporte que abre as básculas de uma janela. Ela estava tentando se enforcar, já iniciou o enforcamento, né? Ele a retirou do local, levou pro corredor, entre a sala e o quarto, e lá ele tentou fazer uma reanimação cardíaca. Segundo ele, ele é socorrista, ele tem essa prática, né? E nesse momento já chegou o SAMU, ele mesmo acionou a polícia militar. O SAMU foi acionado pela polícia militar também, pela polícia militar e não por ele. E quando o SAMU chegou, né, já foi constatado que ela já estava sem vida já. Aí que houve o acionamento da perícia e os trabalhos finais, né? É, vamos aguardar o desdobramento disso aí. Nós estamos acompanhando de perto, né? É um mistério, lembrando que o companheiro está sendo apenas considerado suspeito, né, gente? Tem que aguardar o desdobramento pra ver onde vai culminar isso aí, né?